Fala galera do 2 Venom, mais um vídeo pra vocês Hoje vamos falar de luvas de goleiro É isso mesmo, e hoje vou trazer uma novidade pra vocês Muitos que a gente não conhece, a luva RH-01 Do meu amigo Ramon Obrigado mesmo pelo carinho, pela consideração De estar mandando essas luvas pra gente aqui testar E ver se realmente presta ou não presta E eu vou falar pra vocês que a luva tem um carinho especial O cara mandou bem, gostei demais Luva bonita, já testei, já joguei com ela Vou deixar um vídeo pra vocês aí, usando a luva Você vê que a luva realmente é foda Já fiz TNT, já testei E ó, tá aprovado, hoje eu vou falar um pouquinho Dessa luva que eu gostei demais E eu vou mostrar também todos os modelos que ele tem Disponível, que você pode comprar também na Real Games, beleza? Ou também na Bob Sport Tá? Compra lá na Bob Sport também Que o camarada é top, é brabo É o nosso parceiro aqui também do canal, beleza? Então vamos lá, vem comigo que é sucesso E hoje eu vou falar de RH-01 Que tá aqui na minha mão Luvinha top, com látex, quartz Quer conhecer essa luva? Então solta a vinheta Uou galera, olha só A luva tá aqui na minha mão E ó, eu vou falar pra vocês, hein Luva brava, hein? Luva premium, luva elite Já fiz o pacote aqui Já usei essa aqui Já usei esse modelo Vem nessa embalagem Tudo em português pra vocês Essa bolsa de luva branca Luva goleiro RH-01 Ideal futebol de campo E ó, essa aqui ó Número 9 Top demais O endereço deles estão aqui também Telefone de contato se quiser comprar Tá aí, medição da luva Tempo seco, molhado úmido, encharcado Pode jogar que você vai gostar E a luvinha tá aqui na minha mão E ela tá no látex, quartz Olha só que látex bacana Cheio de pontinhos pretos Não, isso não é mofo não Isso é o pontinho mesmo da luva, cara E tem até uma palma estendida aqui Que eu não entendi muito por causa disso Por causa que realmente tem uma cinta aqui Que não é removível E tem uma proteçãozinha aqui ó Pra ajudar na hora que você fecha Não te esmagar Não precisa não puxar Então tem uma proteçãozinha de silicone aqui Também Que te ajuda a puxar a luva Na hora de você calçar Achei bem interessante aí ó A luva praticamente Eu acho que eles pensavam Em colocar esse velcro solto Eu acho Não tenho certeza Mas aí ó Tá preso, então Palma estendida É uma que se perde aqui Na hora que você fecha a munhequeira Beleza? E ó Cinta Aí quando você fecha a cinta Beleza? Munhequeira Munhequeira é de neoprene É um neoprene bom Não é o do mais top Brian e tal Mas é um neoprene bom Aqui temos um prêmio de peça única Onde tem uma exceção de silicone Na parte dos dedos Esse corte é o gueto arredondado Tá? Evolution coat Evolução do whole finger Com o dedão em negativo No whole finger também Tá? Bem bacana A luva tem látex alemão German látex Com esse látex que eu falei pra vocês Que é o quartz Que eu trouxe na minha luva MT2N Quem conhece a luva MT2N aí? Conhece? Já viu falar? Vou deixar aqui uma foto pra vocês verem A luva do Venom Eu fiz há 5 anos atrás Quando eu tava iniciando aí o canal Tentei aí trazer uma marca do Venom MT2N Mas infelizmente não deu certo Questões financeiras A luva foi um sucesso Vendeu tudo Fiquei com uma pra mim na coleção Mas realmente ó Financeiramente eu não tenho como bancar Tá comprando aí 10, 20, 50 pares de luva Pra concorrer com marcas grandes Mas tem gente que concorre aí com uma Raptor Com uma RH01 Que gosta do trabalho Também B18 Sport Obrigado aí Robert Val Que também tem luvas aqui no Brasil Também tem dado certo E eu gostei pra caramba Latres de 4 milímetros German latas Corte guia Palma estendida Que vai fechar Quando você poder colocar aqui a cinta Tem aqui ainda o Waze Entry Pra ajudar a calçar Luva ficou muito fácil de calçar mesmo Vamos calçar Ver se tem silicone interno Será? O door CPSA 1 Que eu já falei pra vocês Tem venote Bacana 4 milímetros Micro mesh entre os dedos aqui do whole finger Micro mesh entre os dedos aqui ó No corte gecko Vem com plástico Totalmente chiclete Ainda tá chiclete ainda ó Tá bem chiclete Se você segurar aqui Ou guardar ela desse jeito Ela vai grudar Então cuidado pra não Na hora de tirar Pra você não tirar um lápis Da outra Vamos calçar e vamos fazer um teste Aqui na bola E vamos ver como tá Esse gripzão Tem silicone interno? Não Essa não tem silicone interno Mas eu trouxe outros modelos Tá ó Tem a vermelha Tem uma outra aqui azul Bem legal também Diferente Tem essa que eu achei muito bonita também Achei bem legal Quase que eu fiquei com essa Em vez dessa preta Eu fiquei com essa daqui Mas eu como de escolher uma só Pra poder jogar Porque eu achei bem bonita Pretão né E esse desenho aqui RH01 também Ficou bonito né Parece uma arma né Parece dois buberang Achei bacana também Tem alaranjada também Beleza? Vou mostrar tudo pra vocês Vou tirar do pacote E mostrar Porque a luva vale a pena E agora vamos calçar ela aqui A gente vê o grip da luva Porque eu achei muito confortável Bem levinha Boa de calçar Fica bonita na mão E esse corte guia Sensacional Bonita mesmo né Top Gostei demais Vamos lá então Vamos ver agora o grip dessa luva Como tá o grip agora Vê com a mão Dá pra segurar Quicando E pegando de volta Dá pra quicar E jogar na parede Ó Eu gosto desse corte guia Justamente por causa disso Quando você pega na luva Justamente pega Onde tem látex Ó Todos os dedos Ficam realmente Colados na luva Então Pichando escorregar É mínima Porque o látex é top E na questão de durabilidade Eu achei ótima Não é excelente Eu acho pra excelente As contact grip Em termos de grip São iguais Achei o grip bem igual Tanto sec quanto molhado Agora É uma durabilidade Eu achei um pouquinho Menos durável Do que os contact grip alemão Os topos brai Mas também É mais durabilidade Do que os látex SSG Látex basic E PSG É mais ou menos Um PSG e tal Nessa faixa aí Não chega a ser um contact grip premium Foda Porque aqueles látex contact Realmente acho que tem mais durabilidade Esse aqui tem uma durabilidade Parecida com a PSG Que seria o giga grip Mas tem esses palminhos aqui Ele é bem chiclete Então parece que é um giga de chiclete É mais ou menos Pra você entender Mais ou menos aí É isso tá Grip tem Bastante Gostei Parabéns aí RH01 Obrigado aí Ramon Valeu pelo carinho Luvinha testada e aprovada Fiz uns jogos com ela aí Gostei pra caramba Vou continuar usando Vou deixar na minha coleção Foi a mais que eu gostei E depois dessa Qual que você mais gostou Gostei 10 Essa aqui foi Depois daquela Que eu mais gostei Essa aqui tem um látex Giga grip Tá ó Bacana Corte gecko negativo Tem uma peça aqui Diferente Na parte do dorso Tem uma manhequeira Mais fina Um pouquinho mais fina O velcro São de ótima qualidade E essa aqui A gente também não conta Com silicone interno Eu achei essa aqui Um pouquinho mais difícil De calçar Porque ela tem os dedos Bem justos Meu corte aqui é negativo Então os dedos Bem justinhos Bem coladinhos Com a mão mais gorda O dedo mais gordo Realmente mesmo que pegue 11 Realmente vai ficar um pouco justa Então Mas ficou legal na minha mão Achei bonita também Achei legal E já comenta aí Dessas que eu mostrei Qual é que você mais gostou Qual que você mais gostou Foi essa aqui azul Foi a preta que eu mostrei antes Vamos lá Agora chegamos na linha premium deles A linha premium deles Ainda é melhor do que essa Que eu peguei da preta Porque essa daqui Ela tem além de Além do látex contact grip Que eu acho um pouco mais resistente Do que o látex giga grip Do que o látex quartz Essa aqui ainda contamos com Munhequeira de duas voltas E silicone interno Também achei bem legal Fora que tem um puxador Também que ajuda muito você A calçar a luva Então ficou bem mais fácil de calçar Essa é a linha mais premium Deles tá Aqui aí O que você gostou Sou mais dessa Da preta Da vermelha Já a vermelha que eu trouxe pra vocês Aqui é a mesma construção Da outra que eu mostrei Preta né Só que ela é vermelha Olha só Vermelhinha Tá vendo Chique demais né Só que ela é na cor vermelha Bonita também Só que é a mesma construção Da pretinha que eu peguei pra mim Tá bom Bem E no mesmo modelo da azul A gente tem também a laranjada Que aí também achei bem legal Tem silicone interno Corte gecko No negativo Lápix contact grip E a mesma modelo da azul Achei mais bonita Por ter uma peça única preta Achei bem legal Se essa aqui fosse toda preta Também com esses negócios Azul Também ia achar Mais maneiro também Ou que a moniqueira Que fosse azul também Toda azulzona Que ia ficar melhor Igual esse modelo Então das duas aqui Eu gostei mais dessa aqui Beleza Bem E pra finalizar A última luva deles É essa daqui E outro modelo também Eles não colocam nome Nos modelos Então é difícil identificar Só você falar Eu quero a luva Que eu vi que tem a cinta Colada no dorso Tá vendo Então é a mesma construção Praticamente daquela Que eu mostrei Da Quartz Tá Com esse silicone Na zona de soco Silicone aqui E tal Tá vendo Por isso que eles fizeram O mesmo dorso Praticamente aí Só que essa fecha pra trás E eu achei bem interessante Essa luva Olha só que bonita Porém aqui o látox É sintético Não é nem sintético Natural E nem é natural É sempre 100% sintético Então não tem muito gripe Então não é nem uma palma estendida Se fosse látox natural Eu achei que ele ficaria melhor Tá vendo Aqui também a mesma coisa É um látox sintético Não é o látox natural Então pode ser que a luva escorregue Mas tem um fechamento que eu gosto O fechamento pra trás Que deixa a luva muito bem ajustada E deixa a luva com essa parte aberta Aqui da palma estendida Só que tem É bem lisinho Quando você passa a mão aqui Aqui escorrega Aqui você vem engarrando 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 Então é meio complicado Confiar nessa parte aqui Se fosse natural Te perder melhor Talvez não possa usar o modelo Ele melhora essa questão pra vocês Fechou? E aí? Gostaram da luva? Gostaram do review? Na análise do M290 das luvas RH01 Não tem nome as luvas Você pode dar o nome que você quiser Nelas aí E aqui eu escolhi pro Venom Pra jogar nos jogos Pra ficar na coleção Foi essa aqui Pra ver que a construção É a mesma daquela ali Só que aqui é corte Gecko positivo Gecko negativo Aqui eles costuram Pra fora aqui A munhequeira E aqui são duas voltas E aqui a palma estendida Realmente fica mais visível Podia ter feito Esse tipo de palma Nessa aqui Ou feito esse fechamento Nessa aqui Juntar essas duas Vai dar uma top Fica a dica aí pro Ramon Quer comprar uma dessa? Pode comprar aqui na Real Game Vem na descrição Pra vocês Ou lá na Bob Esportes Ou diretamente com a mão Lá na RH01 Corre lá que ainda tem Alguns modelos pra vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Nós estamos vendo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal